Olá pessoal, o esquema que eu fiz aqui, vocês sabem que a temporada aqui começou meio tarde pra mim e agora que chegou pro Piu, o Piu chegou muito debilitado e demorado pra liberar aqui o meu cadastro no imbama então começou tudo tarde né, o Piu Piu fiz um manejo aqui pra ele no voador né ele não estava conseguindo nem voar no voador pequeno, aquele que eu fiz as filmagens dos vídeos e o que é que eu fiz, quando eu vi que ele estava já voando bem, eu sempre botava ele de cara com um rebote aí ele ficava cantando e batendo um horde ali, é inforçável ele voar o que é que eu fiz, aí abri aqui, três gaiolas, essas gaiolas eu abro aqui na lateral e aqui vira um voador né, ele vira um voador aqui daqui pra cá aí quando eu quero dar banho de sol, eu empurro ele dali ele vem pra essa gaiola aqui, a primeira e aqui eu só faço tampar ali com a divisória aí as fêmeas estão mudando, mas aí eu deixei uma rubi aqui, que é a única que não está mudando estava cantando ontem bem, deixei ela pra ver se por acaso ela aprontar eu tento cruzar ele, o ideal seria tratar ele primeiro melhor pra cruzar mas vai que dê certo né então o manejo do voador é esse, banho é pra o pássaro emagrecer o manejo que eu fiz é esse voador, bastante banho de sol e alimentação eu coloquei mais ao piste na mistura dele e acrescentei a extrusada, entendeu? é isso aí é que ele está cantando ali, não está querendo não voar mas ontem mesmo ele estava voando bastante aí nesse espaço né e deixei a fêmea aqui do lado pra ele ser pronto queria que ele voasse aqui pra vocês verem mas é isso aí, espero que vocês gostem aí do vídeo compartilhe, ative o sininho e quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá bom pessoal? abraço a todos